Salve gente do bem, Gus Kondi aqui. E eu vou fazer um Gus Kondi Drops, alguns vídeos rapidinhos, reflexões sobre diversos temas. E a primeira reflexão que eu quero deixar aqui é a vida como um prato. Quantos por cento do seu prato é sal ou pimenta? Provavelmente um por cento. Se você não colocar esse um por cento no seu prato, ele vai afetar diretamente os outros noventa e nove por cento. Então fica a reflexão, o que na sua vida, qual é o um por cento na sua vida que se você adicionar, que se você fizer ou talvez você fizer de maneira diferente, vai afetar diretamente os outros noventa e nove por cento da sua vida? Fica a reflexão pra pensar. Valeu, até o próximo.